Boa tarde, Oluares. Boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Oluares, essas licitações teriam ocorrido entre o período de 2013 e 2018. Um montante de 58 milhões de reais até agora, viu? Porque a investigação continua, nós vamos conversar com o responsável pela investigação, por essa operação, que é o Francisco Lipari. Boa tarde. Explica para a gente quais são essas fraudes e pelo que essas pessoas estão sendo investigadas. Boa tarde a todos. O foco da investigação são 20 licitações que teriam sido fraudadas entre os anos de 2012 a 2018. Essas licitações eram para a contratação de serviços diversos ao Estado. Principalmente, os contratos de maiores vultos foram referentes à instalação de câmaras de alta definição para o vídeo monitoramento urbano na cidade de Goiânia. As investigações identificaram que um gerente de informática e tecnologia de informação, na verdade, ex-gerente, hoje ele já não atua mais na SSP, teria arquitetado um esquema no sentido de favorecer, de direcionar essas licitações para que uma empresa de um amigo íntimo vencesse os certames. Qual é a profissão dos envolvidos? Em qual cargo que eles estão dentro do governo? Esse ex-gerente, hoje, ele foi afastado das funções no sentido de se proibir que ele atue em novas licitações e contratos públicos, e os outros atuavam como pregoeiros, ou seja, tratavam-se de pregões eletrônicos que eram conduzidos por esses servidores, cuja investigação aponta que eram coordenados pelo então ex-gerente de informática e telecomunicações. Isso foi entre 2013 e 2018, né? Esses envolvidos, eles vão responder pelo quê? Os crimes investigados são diversos, desde fraude e licitação, a constituição de organização criminosa, lavagem de dinheiro e também corrupção ativa e passiva. Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Nesses mandados, o que vocês recolheram, né? E como que será daqui pra frente? Certo. Hoje foram cumpridos treze mandados de busca, também foi efetivada medida de sequestro de bens no montante de 58 milhões de reais, que serão utilizados para reparação de eventuais danos causados ao erário público, assim como efetivada as medidas cautelares de afastamento de função pública e suspensão de atividade econômica. As investigações agora seguem, né? No sentido de analisar os materiais que foram colhidos. Ok. O Eloares? De 2013 a 2018, tiveram o quê? Os quatro ou cinco secretários de segurança pública. Os secretários, os titulares das pastas, eles tinham conhecimento e estão sendo investigados também? Ele pontuou que durante esse período, entre 2013 e 2018, foram vários secretários de segurança pública que assumiram a pasta. Eles também estão sendo investigados? Por enquanto, não há nada nesse sentido, certo? Mas, como eu disse, as investigações estão apenas sendo evoluídas a cada dia, né? Agora, a próxima fase é no sentido de analisar esses materiais que foram colhidos para, enfim, podermos concluir e apontar, de fato, quem foram todos se envolvidos nesse esquema investigado. Obrigada pela sua participação, Eloares. E o secretário de segurança pública também está aqui do nosso lado, é o Rodney Miranda. Boa tarde. Ele quer falar um pouquinho sobre as investigações que escorrem e que continuarão, né, em curso no Estado para combater a corrupção. O secretário pode falar. É importante a gente destacar que essa investigação foi fruto de um levantamento de uma auditoria que foi feita na secretaria quando nós assumimos a pasta. Essa não é a primeira. Este gerente esteve envolvido em uma outra, assim, até um absurdo a gente falar, mas no início do governo, nós encontramos dentro da secretaria de segurança uma empresa que prestava serviço para algumas escolas particulares, salvo engano, na área de informática também, de prestação de serviços. Essa empresa tinha um dos expoentes, esse gerente, que hoje a gente está afastando definitivamente qualquer função de gestão dentro do governo do Estado, e dois outros policiais que estão respondendo por procedimentos disciplinares desde lá e vão ter... Tinha até um telefone fixo em nome da empresa instalado dentro do pé da secretaria para ver a ousadia dessas pessoas que nos antecederam na gestão da segurança pública. Quer dizer, nem a segurança pública, a secretaria de segurança pública foi poupada no passado dessa sanha de corrupção que, infelizmente, se instalou durante tantos anos aqui no Estado de Goiás. Mais um detalhe que você perguntou para o doutor Libário, hoje a investigação está em nível de gerência, mas a gente não descarta que possa subir para superintendente ou até cargos de gestores com cargos maiores na alta gestão dos governos passados. Obrigada pela sua participação, isso é muito importante, né, Oluares, que a gente sabe que dinheiro que é desviado do cofre público para a corrupção, ele é um dinheiro que deixa de ser investido na população e o prejuízo vem para todos nós. com você.